E aí, velho. Nossa, cara! Nossa, que espessou na janela! Aí, já tô tomando! Bota o cara na frente também! Eu... Mano, só fazer! Na moral! Mano, eu já deitei quatro caras! Tem um cara deitado aqui comigo! Mano, fudeu! Fudeu! Eu tô sem arma! Tô fudido! Tô todo errado! Na frente, Drizin! Deitei mais um! Deitei mais um! Friarando! Eu não quero jogar esse kungu lag, não! Vai atrás, atrás, pra galera! Tem um cara aqui, ó! Tem uma luta começando! Ai, cacique! Tem arma aí? Ah, mas não sei, mas... Salário! Tretas tem! Arma eu não sei, mas treta tem! Nossa! Vai brilhar a carizinha agora! Eu matei dois de caras, mano! Escuta, soldado! Ganha aqui e você volta pra linha de frente! Mas se você perder... Tô vendo uma arma ali! Vou ruxar! Opa! Me dá! Não foi nada! Ó, carabuzinho! Vamos lá! Foi embora! Tô voltando! Eles estão aqui! Eles estão aqui! Chega aí! Chega aí! Na janela! Na janela! Na janela ali em cima! Janela! Do outro janelão ali! Perde os cachos! Tá parado lá mirado! Meu Deus! Nossa! Nossa! Mano! Eu fiquei procurando o idiota! Ficou num cantinho só esperando! Que arrombado! Eu joguei mal pra caralho mesmo! Eu achei que ele tinha saído! Foi divertido! Esse nível foi divertido! Moleque tinha umas 40 pessoas no janelão, velho! Eu nunca tinha visto isso, mano! Foi divertido porque tu pegou 5 kills! Então, velho! Não foi divertido no lugar que eu atirava! Não foi divertido no lugar que eu atirava! Pra quem caiu no lugar! Já tinha 2 malucos na minha frente e eu não consegui pegar arma! Diversão! Diversão! Tudo quanto é lugar que eu atirava, deitava alguém, mano! Ah! Tem cara aqui! Eu virava pra trás de ar, deitava alguém! Ficava pra cima, caia mais um! Ah, pára, mano! Voltando pra base! Ah... Ah, mano! A classe reagiu quando é funk! Ah, mano! Ih, fizeram nosso contrato pra nós! Nice! Onde é que ainda tá portanto, pra��� invoice... Uma loja que compra uma caixa. Não é possível, não. Olha, eu vou cair aqui, ó. Eu vou cair aqui. Caralho, tem smoke no meio da minha Gulag, velho. Eu vou cair lá. É do Gulag anterior. É muito engraçado falar isso. Patifin, eu vou cair lá, tá, Patifin? Onde eu marquei. É, beleza, bebê. Pera, velho. Vou começar uma visual nova no campo. Vou lutear aqui e vou lá também. Quem quiser cair comigo aqui no prédio, até que tem coisa. Ah, preciso pagar o funk? Eu consigo cair aí se tu me comprar. Eu compro, só que eu tô sem dinheiro ainda. Preciso de uma graninha ainda. Só precisa comprar, né, velho? Ainda bem que os malucos não me ouvem, mano. Porque eu gritei um apara agora, que foi engraçado, velho. E o cara que chegou ao cinema. É, vem assim que os caras... O cara que eu matei. Ah, para, meu! Ah, para! Ah, não, cara! Mas o que é isso? Mas o que é isso? Eu acho que estou ganhando aqui na tela do meu computador e não acredito nisso. Puta, já lutearam essa merda. Já lutearam essa merda. Nossa, inclusive esse pau arrombado ainda está aqui. Uau, o que é isso? Já tem dinheiro para tomar o funk aí, hein? Fala aí, Pedrinho. Dropa aí sua grana ou eu compro lá ele. Prenda aí, prenda aí. Ou você pula? Não, eu sou. Vou para lá, vou para lá, vou para lá. 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 Tem uma caixa aqui. Vou pegar mais dinheiro. Caramba, tipo, tá perdidaço. Eu estou esperando o Pedro, mano. Eu estou louco de casa. Pedro. Tem uma caixa ali, ouvir? Onde está o meu dinheiro? Ouvi, ouvi. Onde está o meu dinheiro, b****? Eu só queria levantar o Pedrinho, o Panky. O que vai? O que vai? Não, vou parar de depender dos outros, mané. Estou duas horas pedindo dinheiro. Mas é aqui, mano. Eu estou dopando lá na caixa. Tomando o meu... Ah, você quer saber, o que vai? Pode comprar, pode comprar. Ah, você levantou ele? Eu vou comprar o Kipsar. Eu vou comprar um AV. Vou soltar um AV por aqui. Tem alguma caixa aí? Tem alguma caixa? Não? Noops. Tem essa arma aqui se quiser. Vamos do chute. Até o nome é mesmo. Eu passo. Ah, mas é tão m**** que o nome é atirador de bambuco. Até o nome, bambuco. Agora tira feijão as aulas. Tem um cara perto do Drizzy ali. Ah, eles estão aqui? Quase dinheiro para comprar caixa. Ó, marquei o lugar que ele está ali. Drizzy, mata ele para eu pegar o loot dele, por favor. Está aqui, na minha direita. Ah, eu estava tamperando, lógico, né, mano? Cara, é evidente. Cadê? 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 Meio ele. Matou? Matou. Lembra que tem um squad inteiro perto do helicóptero. Eu tinha 10 mil e se quiser pegar o meu dinheiro para mim comprar, eu agradeço. Pega o dinheiro do Drizzy. Estou roubando tudo. Ah, veio junto. Caralho, eu só drogo uma porcentagem, mano. Será que a porcentagem que você fica, tipo, ele desconta esse dinheiro por aí? Cara, eu queria muito entender essa matemática do dinheiro daqui. Eu não sei quantos querem. Mano, eu tinha mais de 10 mil, velho. Tem mais que dois de aqui, mano. Obrigado, cara. Vai, leva a nós lá. O squad ali pegou o helicóptero. Mano, o caminhão por aqui, hein. Um deles pulou, um deles pulou. Mano, ele desativou o caminhão, velho. Ah, um deles pulou, um deles está no segundo lado. Ai, que arma merda do caralho. O que pulou, eu dei tem. Ah! Socorro! Deitei, dei tem mais um. Tem um por fora, Pedro. Eu peguei, outro lá. Deitei? Tem dois, tem um na frente aqui, ó. Sim shield, finalizado, esquerdão interlimitada. Nós, 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 só mudamos um. Mano, como assim? Mano, eu bazuquei o caminhão e nem desativou. Porra, é essa? O caminhão não mata com uma bazuca, não. Ele é tanto. Oh, tem dinheiro pra caixa. Vamos, vamos, vamos. Alguém entra pra aí. Cadê a Pedrinha? Tudo seu dinheirinho, só a Pedrinha. Só fortuna aí. O daru. Então, eu já sei, não vale a pena bazucar esse caminhão. Tem que dar uns tirinhos, tem que dar uns tiros e bazucar. C4 explode com um só. Lácia de armamento indo até você. Como é que tá de placa aí? Eu tô com cinco. O game precisa? Eu preciso. Tem dinheiro, eu vou comprar mais cinco aqui, ó. Na caixa aqui. Comprar mais um Strike Away via Yogo. Obrigado, cara. Cadê o Drizzy? Aqui. Toma, ali. Aí, ô, vai. Eu matei o cara lá com aquele sniper que você recusou, mano. Ô, Drizinho, eu compro um... Ah, tá. Oi, sniper. Aquela... Ah, essa mosqueteira lá. Tá na merda esse carro aqui, hein. Ô, segura aí, segura aí. Vou soltar um dronezinho. Show. Vocês querem naquela caixa ou qualquer? Vamos naquela caixa, vamos pegar a guche. Tem caminhão da mão ou... Zona segura realocada. Coffee life. Coffee life. É, ó. Tem cara lá no aeroporto. Vocês querem ir no prédio aí, ô, Kaleguer? O prédio tá limpo, dá pra ir. Vamos subir e dar aquele relax, hangout. O prédio tá total limpo mesmo. Boa, hacker, bro. A parte que eu tô aqui tá meio empoeirado, velho. É que eu percebi que eu fui deixado pra trás. Abandonado. Assim que eu me sinto longe de vocês. Abandonada. Eu tô subindo todo retardado aqui. Se eu tomar tiro vai ser agora. Tá meio assustado, tá caramba. Tá em choque. Ô, vou na caixa. Alguém da cover aí, humilde? Are you in choque? Vai, pode ir, pode ir. Deixa comigo, deixa comigo. Pode ir, tô de olho. Que? Baixo, é aquele botão ali. Alguém quer. Alguém quer isso? Mas o que é isso? Madrugada, dá uma mamada. Vai fora aqui, não quer. Acho que no posto tem gente. Não, é muito longe. Nossa, caralho, tá dando barulho de longe, mano. Lá no aeroporto, velho. Nossa, os caras tão no estacionamento do aeroporto. Tô vendo, inclusive. Caralho, muito longe, mano. Deitei? O alô, é com o Pedro. Nem tô vendo os caras. Marca ele. Tá todo mundo arregado. Tem gente ali, o jogo tá marcado. Merda, eu não consegui finalizar. Alguém confirmou a minha kill. Ah, o cara confirmou a minha kill e roubou o botão. Tem strike? Tenho, tenho. Eu vi um cara aqui, ó. Ó, marquei. Espera aí na loja ali, eu vou marcar. Eu não sei qual é o caimento nessa distância. Onde pra caralho. Será que é em nós isso? Não. Não, é o do Pedro. Não, não é igual, não. Não, não é nas distâncias. Não, não gastei o meu lá, não. Madrugada. Fula achada. É, mas é que ele tava dentro. Ó, tô vendo os caras todos lá de fora. Agora eu vou usar. Usa, Pedro. Vai lá. Reviveram, reviveram alguém. Tirei o shield. Oxe. Deitei um lá. Quebrei um shield, quebrei um shield. Boa, o do air strike vai finalizar ele. Não, não, não. Eu deitei um lá no air strike. Quebrei mais um shield, pulou. Eita, olha. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Marquei. É, entrou, vai entrar. A gente tá muito focado nessa treta, mano. Longe, por que adianta, né? Deitar os caras, mano. Longe pra caralho. Eles vão se reviver. O que eu deitei antes, ele bateu de frente contra o time. Ó, ó. Entrou no container aqui, ó. Seguindo por aqui. Opa, vamos só agitar, galera? Alguém tem munições? Ah, não. Eu tenho, eu tenho munições. Sai aqui, vem aqui. Ó, correu aqui, ó. Por debaixo da ponte vai ser pela direita aqui, ó. Passou. Passando por trás da concessionária. Na madrugada, cheio de onda. Dá uma mamada. Bem redonda. Pô, tem dinheiro pra comprar mais um, pra mais... Tem que ter uma strike. É... Me droppa se eu comprar outra coisa ali embaixo. Enfim, vou ter uma strike, peraí. Na madrugada. Eu vou comprar um... Tô tirando onda. Para bom também. Ó, um carro saindo aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. O carro saiu. Aqui, ó, aqui, ó. Vamos sair? Vamos pegar um lugar na safe? Fechando já. Vai pelos prédios da direita, né? Olha, ele reviveu alguém ali, mano. Na real é missão, não é? É missão. Eles estão fazendo missão aqui no meio do ensinamento. Ruxa, 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 ruxa. Vamos! Um deles tomou no peito. Foi um. Deitei o outro. Um entrou, hein? Um deles entrou no mercado. Fica ligeiro. Atrasa o carro aqui, ó. Atrasa o carro no verdinho. Vamos aqui, vamos! Você levantou. Não tô vendo. Ah, caralho. Aí, deitado. Ó, lá na porta do mercado, porta do mercado. Derrotei, derrubei. Não deu finalizar, talvez ele tenha auto-revive. São de auto-revive, eles são de auto-revive. Aqui, aqui, ó. Atrás de você, Frank. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Mano. No carro, no carro. No carro, no carro. Ping verde, ping verde. Pera aí. Eu tô com a porra da mira errada. Eu tô com a mira termal, não deu pra vir na rua. O outro maluco se levantou lá também, eu acho. A gente ia viver aqui hoje, velho. É, auto-revive. Levantou. Parece o auto-revive. Não sei se é o auto-revive ou se é o mesmo. Se o pai é, mano. Não, é o mesmo squad. Eles estão indo pra cima de vocês, velho. Droga. Era strike, Pedro. Era strike, Pedro. Era strike. Joga a strike na entrada do... Do estacionamento. Dá cover, dá cover. Tá ali no carro ainda. Tô tentando. Tem dois. Tem dois colados com vocês aí. Joguei o strike lá. Tô comendo, tô comendo. Derrubei um deles. Quebrei o shield. Boa. Tá atrás do carro ali. Deve ser mais um auto-revive. Não, devia ter mais. Só quebrei o shield. Não deitei, não. É, auto-revive de novo. Meu Deus do céu, velho. Derrubei mais um. Era o que tava de shield? Não. Ó, na porta do mercado de novo. Caralho, mano. Mas tu não morre, velho. Ixi. É esse maluquinha. Deitei? Finaliz, finaliz. Vai ter auto-revive esse diabo. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Naquele carro ali, ó. Pingue azul, pingue azul. Acabou? Deitou de novo. Não, só eliminado, só eliminado. Foi escudio hype, não. Tem mais um que eu tô dando no mercado. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, boa. Tentei, acabou, acabou, acabou. Agora foi. Me revive, me revive aí na loja. Muita grana, mas muita grana. Vai, 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 vai. Nossa, mãe do céu. Ó, tem gente dentro do mercado inteiro. Peraí, então. Ó, dropando placas aqui. Tem em cima do mercado, parece, hein. Placas aqui comigo. A gente podia ir embora, hein, mano. Tá uma bosta aqui. A gente tá tudo perto. Em cima do mercado não tá, não. A gente vai sair agora. Presta atenção. Ó, em cima do mercado. Deu a cara ali, ó. Onde tá meu pingue? Tá indo. Tá ali, tá pingando a carinha. Gente, tá muito ruim esse lugar. Muito, muito, muito ruim. Deu bem a um. Ai, na porta do mercado, deixando em mim, pela direita. Foda-se. Pela direita, na porta do mercado. Me deita, me deita, me deita. Eu tô pegando meu loot. Tá ligado a coisa, né? Eu tô com o meu loot. Mas o gás tá vindo. O gás tá vindo, né? Não, o gás tá parado. O gás tá parado. O gás tá parado. O gás tá parado. Só... Ah, espaço aéreo é muito lotado. Ai, que bom. Tem muita coisa pra pegar esse carro aqui. A gente meteu o pé. Esse carro tá meio merda, mas dá pra gente sair rápido. Então vai, 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 vai. Preparou? Tem alguém em cima lá ainda, mano. Vai, 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 vai. Vai embora, cara. Vem me caçar, filha da puta. Já vamos garantir safe, hein? Ó, puta, olha que lugar merda que vai fechar. Meu Deus do céu. Aqui, ó, aqui, ó. Ou aqui, assim, ó. Sei lá. Ouvi, passo por aqui. Tem passo por aqui. Não, acho que é vocês, esquece. Nada no radar, nada no radar. Não é perto, não é perto. Os caras do mercado vão vir, os caras do mercado vão vir. Aqui tá bom. O próximo vai fechar. Deixa os carros prontos aqui, porque, mano, vai fechar não aberto essa porra. Peguei um bounty. Hum, foda esse prédio lateral aqui, hein. Não tinha pensado nele. Quem indo pôr aqui. Ó o cara droppando aqui, ó. Mano, a gente tem que ver onde vai fechar. Não tem muito o que fazer aqui agora. Eles tão saindo lá, mano. Perdiu de vista, mas tão ali. Tá. Tão ali, certeza? Tão ali, tão ali. Peguei um deles, peguei um deles. Tem um air strike, hein. O cara de shield cala ainda. Ele está de shield. Ah, já era. Correram. A gente olha pros outros lados, hein. É, não dá pra ver ou não. Ô, aquele prédio que a gente pegou da última vez era bom, hein. O jeep vindo, o jeep vindo na nossa frente. Parou ali? Parou. Dei só um toquinho. Eu acho que tava sozinho, mano. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali ainda. Ele tá trocando com alguém. Não, sou eu. Eu tô tirando os dois. Aqui, aqui, aqui. Eu marquei, marquei verde. Verde. Tem um na esquerda ou na direita? Tá nessa casa aqui, não. Na casa do Drizzy, na casa do Drizzy. Deu no peito, é dois squads. Não, não, não. Deitei, deitei o cara aí. Não adianta, deitou. Tem mais um, tem mais, Drizzy. Tem mais dois, Drizzy. Tá na escada aqui do meu lado. Peguei, peguei. Boa. Caralho, é o nosso contrato, hein. Caralho, é ruim. Olha pra trás agora, guys. Olha pra trás, olha pra trás. Não tem muita coisa. Se ninguém vê do guys. Mano, dá pra gente pegar aquela última casinha do galpão ali, ó. Ping azul. Vamo ali, vamo ali. Bora. Passa nesse negócio, compra o que precisa comprar, self-revive. Troca 500 comprar um self-revive. Dropei, já que é. Vank tem 15k. Compra vant pra todo mundo. Não, eu compro vant e solta. Se quiser comprar dois vant e solta, né? Já dou vant. Já soltei vant e solta. Do nosso lado, do nosso lado. Ah, não. É go-live. É go-live. Que? Não gasta tempo com isso, não. Não chama atenção, não. Mano, tem mais cara vindo aqui, ó. Chegando embora. Na esquerda? Lá, 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 lá. Pegou caixa. Pegou o Dock na caixa. Tá aqui atrás desse muro. Gente, direita, direita. Tão mirando a gente. Foto, onde eu pinguei. Tão aberto pra vocês. Tão aberto pra vocês. Tá vendo? Não é mirando na gente, não. É um cara muito longe. Me dá um cover aqui. Deitei, deitei ele, deitei ele. Só mais, só corre. Aproveito pra correr, aproveito pra correr. Vamos pegar aquele prédio azul ali ou o galpão do lado. Nossa, a gente vai ficar aberto também. Wave, alguém? Wave, alguém? No verde tem, mano. No verde tem cara, mano. Wave, ninguém? Não, tá. Olho aberto. Ninguém cobrou? Eu não sei o que eu tô. Eu não sei o que eu tô. Eu não sei o que eu tô. A casa que eu tô não tem ninguém, hein. Beleza. Vai abrir uma casa. Não, é esse... Ah, casa container. Já ouviu falar, Pedro? Olha, os caras estão trocando ali na esquerda. Finalizei. Finalizei o carro lá. Marquei, 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 marquei. Acabou. Olha a costas, cuidado. Eu quero ir. Safe, hein. Marquei. Aqui, ó. Marquei aqui. Fui, que tem placa aqui dentro. Ó, no carro lá. Shield. Deitei. Ó, ali onde eu marquei tem cara saindo agora. Verde. Tá saindo, tá saindo. Correu pra direita. O carro passou pra direita. É. Ele tá abrindo pela direita. Caralho, mano. Ele tá indo lá na loja. No loadout ali tinha gente. O cara tá lá. Ó, Chief, ali... Ó, carro vindo agora. Carro vindo agora. Quebrei o chute do cara aqui. O cara do carro tá assim, Chief. Ah, mano. Aí o cara tava de céu. Acabou, acabou, acabou. Acabou, né? Cuidado atrás. Tem um maluco ainda, com certeza, que tava correndo ali. É, eles tão saindo do zangar, mano. Garante uns dois prédios, pelo menos, pra gente pede que... Ó, onde eu marquei em verde, eles tão ali. Tá. Eles vão ter que sair agora. Presta atenção. Ó, tem cara aqui. Pinguei, pinguei aqui. Onde eu pinguei? O cara tava indo pra trás desses galpão aqui. Tá ali, ó. Tá ali. Ele não viu a gente. Ó, pra trás aqui. Foi de lá, ó. Uma pingue roxa. Caiu. Cara nas costas, hein, Drizzi. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele tá aqui. Ele tá pegando dois. Tô pegando dois. Entrou, entrou no galpão do lado. Esse mogo parece que tá sozinho. Peguei um aqui, caiu fedendo, mas tem mais. Tem mais aqui pro meu, ó. Puta, acabou, vai acabar a munição. Alguém tem bala de R. Tem cara aqui, ó, no galpão do lado, Drizzi. O que você pingou tem mais um cara. Tô vendo ele. Tá, tá. Que eles virem pela frente. Pingue azul, pingue azul. Caiu virando, caiu virando. Boa. Ah, meu! Aqui, ó, costas, 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 costas. Tem dois. Com funk. Me levantei. Matou a caralho. Lila, Claymore. É meu, o ataque aéreo é meu, o ataque aéreo é meu. Eu joguei aqui na gente só pra ver. É, tinha uns caras ali na... Olha, achei um cara aqui, ó. Ó, que, 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 onde eu pinguei o carro? Onde eu peguei o carro, tem um cara. Tá pegando um cover no carro. Derrubei um aqui, ó, no verde, no verde. Ó, tem um colado no muro, colado no seu muro, Pedro. Cuidado. Tá bom, tem dois caras ali. O cara tá aqui sem shield, mano. Marquei. Guys, me escuta, ele tá na esquerda de você e sem shield. Tá aqui, ó, nesse muro. E eu e o squad, tem um cara correndo atrás do muro também. Tá aqui? Colado em mim. Nossa, vou ter que avançar aqui. Peguei ele, caiu fedendo. Tem outro ali, ó. Sniper ali, deitei um. Deitei um cara ali no meio da... Daquele último ping. Vermelho. Mandei o air strike muito errado, véi. Três spreads ainda, cara. Nove pessoas, três spreads. Caralho. Que... Pô, se pá, tem uns cara atrás desse negativo aqui no verde, mano. Olha aí, tô indo. Tomei cuidado. Aqui, aqui. Ó o cara ali, aberto pra você, Pedro. Tá sem shield. Quebrei o shield dele. Aqui tem mais um. Traz daí. Deitei. Tem mais um. Foi, acabou. Foi, foi, foi. Não, mais um, o último tá aqui. Não, volta aí. Matei. Que susto, mano. Tinha acabado já. Uuuuh! De game. Ótimo trabalho. Reassente se faz. Preciso confessar que eu não fiz nada. Não, volta aí. Mano, eu larguei o mouse aqui. Nove pra tipo duas. Eu larguei o mouse. Eu achei que tinha acabado e o cara tava deitado na minha frente e outras coisas. O Drizze tá com 14 kills. O Drizze tá com 14 kills e menos dano que nós dois. Eu e o Pedro. Roubou os kills todos. Roubou os kills todos. Vista puta.